A criação de nove câmaras temáticas e o mapeamento para aprofundar questões ligadas ao combate à violência foram algumas das ações discutidas na primeira reunião do Gabinete de Gestão Integrada, o GGI, de Segurança Pública Municipal, que foi presidida pelo prefeito Gustavo Fruitt. As câmaras sugeridas são de vandalismo, operações de ação integrada de fiscalização urbana, AIFO, Mapeamento da Violência, Mulheres da Paz, CRAC, UPS, que é a Unidade Paraná Seguro do Governo do Estado, Portal do Futuro, que é o Centro de Cultura para Jovens, Grandes Eventos para Tratar da Copa do Mundo, por exemplo, e Conselhos de Segurança dos Bairros. O trabalho do Gabinete, na realidade, vai ser integrar os órgãos de segurança que atuam no município de Curitiba com os órgãos da própria prefeitura, no sentido de estabelecer ações que venham em benefício da população de Curitiba e venham contribuir para a redução da violência na cidade. A reunião contou com a presença de diversas autoridades, como Guarda Municipal, Polícia Civil e Militar, Corpo de Bombeiros, Ministério Público, Ministério da Justiça e Polícia Federal. Nós temos o geoprocessamento, o mapeamento do crime em Curitiba pelos nossos dados mesmo, estatísticos. Com isso a gente pode compor e compartilhar essa informação e juntos chegar a uma solução melhor dos problemas.